Eu vou acordar, eu vou acordar, eu vou acordar! Eu não quero no banheiro não! Tá com sede ou não? Eu não quero no banheiro! Não, você não vai no banheiro! Deixa pra cá ver! Eu vou buscar pra você, vou deixar você com o tio aqui. Você pode olhar ele pra mim? Fica aqui, vem aqui! Não, ele é bonzinho! Ele é agitadinho, mas ele é muito bonzinho! Senta aqui com o tio! Senta aí com o tio! Aí! Você fica aí! Você olha ele! Você quer água ou quer café? Café! Hã? Café! Ele é tranquilo, tá? Tá suave, irmão? Tranquilo? É, já só conta! Eu quero namorar com a minha namorada! Você quer namorada? Você é namorada? Você é namorada? Você é namorada? Eu quero namorada! Eu quero namorada! Lindo por causa da minha namorada assim! Não é na sua! Sai fora! Eu quero tomar café! Meu pai é macineiro! Eu peguei escondido pra brincar com o meu pai, ó! Que da hora! Aqui, ó! O que foi? Ai! Ai! Tem dentro! Não tem! É! Eu brinca! Eu vou cuidar de você! Eu vou cuidar de você! Fica, encosta aqui, fica com o tio, o tio vai te ajudar, eu vou ali pegando, ele tá todo cagado, ele tá todo cagado, não, não, pode ficar de boa, ele tá todo cagado, eu vou pegar um papel pra ele, olha o cheiro, ai, com feijão, eu vou só buscar um papel, eu vou buscar, fica, eu só vou buscar um papel, ai, cuidado com a placa, ele tá todo cagado, mijou, mijou e cagou, você olha ele, olha que bosta aqui, pera, pera, opa, senta ali, você sabe contar a história, não, não, olha o colo dele, sabe contar a historinha, conta umas historinha aqui pra ele, eu só vou lá buscar um cafezinho, ele é bonzinho, tá, opa, cuidado, às vezes ele, tá bem, posso ir lá, pode nem peidar em paz, ah, você tá peidando, desculpa, tá tudo bem, eu tô tentando peidar que eu tô com gases, é, qual que é o seu nome, eu consegui, eu tô com gases, gases, tá bom, obrigado, Obrigado, muito obrigado, muito obrigado, você é muito legal pra mim, tá bom, vamos esperar, eu tinha que fazer café, café, você tomou café hoje? Eu gosto de tomar café, tomou? Vê se tinha em bosta, eu tomei se tinha em bosta, você tá me tirando? Não, não, você tá me tirando? Eu tô não, eu tô com, eu tô com, eu tô com, eu tô com, eu tô com rinite, sinuzite, bronquite, técnico tite, bom, como é que tá? Que, que porra? É, marrete, é dele, é dele, eu brinca, você vai brincar aqui, isso, brinca, brinca aí, vamos esperar ele chegar, brinca, Brinca de cortar madeira, até de cima, é, eu sou martinheiro, com coisa, e aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dar um presente, você dá de presente? É, gostei de você, eu vou dar uma machadona na sua cabeça, não, não, calma aí, vou dar Você não encosta, vou dar mais Você tá bem? Ele tá com, ele tem uma força, bicho, ele ganhou um braço de ferro já dos melhores, acredita, é verdade, ai, 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 bicho é, você olha ele pra mim pra buscar um cafezinho pra ele? É, coisa rápida, pode ficar, ele é bonzinho, tá? Cuidado, não, pode sentar, fica de boa, fica, fica quietinho, fica direito, é assim mesmo, você olha ele pra mim? É, é rapidinho, né? Não, é? Fica direito, rapaz, vai assustar o moço, eu vou buscar o café lá, tá? Pode ficar com ele, ele gosta, ele gosta que conta, ele gosta que conta história, viu? Conta historinha pra ele, querido, conta historinha que ele adora, vai contando historinha, sabe aquelas bem infantil mesmo? Onde que é, campeão? Apenas não, fai de boa a isso Que rinite? Tô com rinite Não sabe hein, não? Não gosto, não gosto, eu gosto só de café É com a gente Você tem namorado? Não, não, não Também fez pra pobre Não, não, não é malandro, que é assim? Eu comecei com a minha namorada na semana passada, que eu montei no Tinder. O problema é seu, mano. Fica de porra aí que o senhor... Ignorante, meu. Aqui meu pai trabalha com meu pai macineiro, aí eu falei o seguinte. Eu vou pegar no... O que foi? É pra me brincar, que meu pai vai fazer café. É pra me brincar, que eu vou pegar no... Eu vou pegar no... É pra me brincar. É pra me brincar. É pra me brincar. E aí E aí